O produto interno bruto do Brasil cresceu 2,9% no ano de 2022, segundo o Instituto Brasileiro, o IBGE. Esse resultado foi divulgado nesta quinta-feira e o presidente da República, Lula, e ministros fizeram duras críticas à taxa de juros. Então, sobre esses assuntos, a gente recebe agora no Jornal da Manhã o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meireles, a quem agradecemos demais pela participação. Ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui, conversar um pouco sobre esse assunto tão controverso aí, que é o resultado do PIB aí do ano passado e essa queda aí no último trimestre. Pois é, Henrique. Realmente é importante. Excelente. Começo justamente perguntando e pedindo a avaliação do senhor acerca desse resultado da economia no ano passado, 2,9% de crescimento. O que pode explicar esse resultado? Méritos do governo anterior ou tem mais a ver com a base de cálculo, a base de comparação com 2021, ano severamente impactado pela pandemia? Que leitura é possível fazer? Olha, o PIB realmente, durante uma boa parte do ano, ele cresceu, de fato, cresceu muito baseado exatamente na saída da pandemia. A atividade econômica retomando, começando, de fato, a trabalhar, a recuperar e etc. E foi um crescimento relevante, mas decrescendo, isto é, caindo mais para o final do ano, até que nós tivemos, durante o último trimestre de 2022, uma queda do PIB. Isso, sim, é um dado importante, porque isso significa que já entra agora, em 2023, com um PIB já desacelerado, quer dizer, caiu no último trimestre em relação ao terceiro trimestre. As razões para isso, que são outra história, não há dúvida que o fato é que o PIB caiu, na minha opinião, não é responsabilidade disso do Banco Central. O Banco Central tem que fazer o seu trabalho, tem que controlar a inflatão. Não existe exemplo na história, apesar do que alguns acreditam no Brasil, muitos economistas brasileiros acreditam nisso, de que inflação gera crescimento. Não, a inflação gera recessão, gera problema, gera perda de poder aquisitivo, gera desorganização da economia. Então, o Banco Central tem que fazer o seu trabalho de controlar a inflação. O problema é o que gera a inflação, é o que cria a inflação. Nós temos aí uma série de coisas, desde a expansão fiscal, muito grande, que houve já no final do mandato do governo anterior, e que esse governo começou já com um nível de gasto muito elevado, e aumentando essa questão da PEC de 145 bilhões, etc., mais 23, quer dizer, já começou aí gastando 200 bilhões de reais, e tudo isso gera a inflação. Porque você, numa economia que já havia relativamente equilibrada, ele joga toda essa montanha de dinheiro, e isso gera a inflação. O Banco Central tem que controlar a inflação, não pode deixar isso aí de controle, porque isso está pior. E é essa a razão de nós termos essa queda do PIB no final do ano. Ministro, a pergunta agora é de Amanda Klein. Bom dia, ministro. Eu queria empurrar um pouquinho para frente o que esse PIB sinaliza. O senhor explicou dessa desaceleração no último trimestre do ano passado, e para esse ano, quais as expectativas? Porque parece que nesse balanço tênue de forças, você tem forças diferentes atuando. De um lado, a alta taxa de juros, como o senhor explicou, e de outro lado, você tem esse crescimento maior da China, você tem os estímulos fiscais que continuam entrando com o Bolsa Família, com aumento de salário mínimo, correção de tabela de imposto de renda. Como essas forças vão se comportar? Será que nesse ano, por exemplo, o crescimento da China pode favorecer, pode resultar num aumento maior do que estamos esperando até agora, de 0,8? Eu acredito que não. A minha previsão, Amanda, de que será algo ao redor de 0,7% do crescimento do ano de 2023, crescimento baixo, realmente. A China cresce e isso aumenta a demanda por alguns produtos brasileiros, mas são produtos já da água, do agronegócio, etc. O Brasil não exporta, por exemplo, industrializado para a China. Exporta agregados, minerais, etc. Isso não tem, então, o agregado não vai ter um impacto tão grande no crescimento porque o nosso produto, agrícolas e minerais, tem demanda, se não seja na China, seja nos Estados Unidos, etc., no mundo todo. Portanto, o importante do Brasil aqui são os fatores domésticos. Isto é, nós temos que olhar essa questão dos gastos excessivos e etc., e controlar isso. É muito importante que se fizesse aí uma reforma administrativa para cortar, diminuir as despesas, e isso é fundamental para que realmente o país possa crescer, e também a reforma pelo TAI. É muito importante para aumentar o nível de produtividade da economia brasileira, de maneira que os brasileiros possam, trabalhando mesmo número de horas, produzir mais e melhor. Para isso, a reforma tributária é fundamental. Tem uma boa reforma que está no Congresso. Ela foi feita inicialmente, apresentada através de uma lenda constitucional, a PEC 45, foi apresentada no substitutivo. A ela, todos os Estados brasileiros, de unanimidade, por unanimidade, então eu acredito que o caminho está dado. É só seguir na direção correta, e ficar menos preocupado em criticar o Banco Central, e ficar tentando botar a culpa nos outros, etc., e fazer o dever de casa. O Jornal da Manhã recebe Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda. Agora a pergunta de Alangani. Bom dia, ministro. O presidente Lula gosta bastante de criticar a política de juros do Banco Central. O Fernando Haddad agora também endossou o coro. Como se os juros altos fossem a única variável capaz de explicar o baixo crescimento da economia brasileira. O que o governo pode fazer, além de criticar a taxa de juros, efetivamente, que medidas concretas o governo pode tomar para destravar o crescimento econômico? Ele tem que fazer a sua parte, isto é, controlar despesas, fazer a reforma administrativa, que é a reforma do corte de despesas. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Mais de 10 anos atrás, foi construído, foi constituída uma empresa para fazer, organizar a construção de um trem-bala entre o Rio de Janeiro e o São Paulo. Esse trem viria subindo aí a serra a 300 quilômetros por hora, etc. E é um projeto que foi analisado pelo chinês, foi analisado por italianos, etc. E concluiu-se na época que era enviado. O projeto foi abandonado, no entanto, a empresa ficou aí mais de 10 anos com o orçamento, com despesas, etc., gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Agora estaria na hora de fechar essa empresa. Ao invés disso, vou insistir. Criaram agora, fizeram a seção para um consórcio para tentar de novo construir o prebado, que ficaria pronto em 1936. Quer dizer, são projetos que fogem de uma realidade. São projetos que não são viados. Então, o que nós temos é cortar despesos inúteis, usar bem o recurso público, sem desperdiçá-lo, e, a partir daí, irmos na direção de baixar, portanto, o ritmo da inflação e o Banco Central não precisar colocar o risco para o elevado. Porque a gente quer o Banco Central, não adianta. O Banco Central tem, por função, controlar a inflação, ele está fazendo o seu trabalho novos minutos. Felipe Dávila. Agora, sim, o microfone ligado do Felipe Dávila. Ministro, bom dia. Bom dia, ministro. Prazer em falar com o senhor. Olha, ministro, nós vemos mais uma vez o que a gente chama voo da galinha do PIB brasileiro, né? Dá crescidinha e depois volta a cair. E nós continuamos com uma economia praticamente estagnada ou crescendo muito pouco há mais de 40 anos, né? E os problemas estruturais, como o senhor bem disse, fazer a lição de casa, não vem sendo feita. Ou seja, de novo, nós temos hoje um enxugamento aí do enfraquecimento do crédito, aumento da taxa de juros e uma desconfiança gigantesca com a economia com os primeiros sinais que o governo emite. Que é a questão fiscal, explosão da questão fiscal, interferência no Banco Central, interferência no preço da Petrobras. Enfim, o Brasil parece caminhar mais pra esse caminho latino-americano, que é sempre ladeira abaixo, do que o caminho do progresso, que é o resgate da confiança do país. Então, eu gostaria, o senhor já mencionou algumas matérias importantes aí, como a reforma tributária, a reforma trabalhista, mas o que mais nós temos de fazer pra restaurar, restabelecer a confiança no país? Porque se não houver previsibilidade das regras do jogo, se não houver sinais claros de que o governo está comprometido com o aumento da competitividade, produtividade da economia e abertura comercial, nós vamos continuar no eterno voo da galinha. Olha, o que leva o país a estar nesse eterno voo da galinha é sempre a mesma coisa. É o problema do excesso de gasto público. Existe um conceito errado no Brasil que gasto público leva a crescimento. E é normal, até compreensível, apesar de ser negativo, de que político gosta de gastar. Quer dizer, é fácil gastar dinheiro dos outros, aparentemente. O problema é de que esse dinheiro na realidade deve ser a população que tem que pagar imposto pra sustentar o governo. E esses excessos de gastos que nós já temos há décadas no Brasil é exatamente o que leva a essa história de sobe, dessa, sobe, dessa. Se você tem uma ideia, o Brasil subiu a Universidade da Fazenda em 2016, nós tivemos uma avaliação sobre isso. Durante 25 anos de 1991 a 2016, o total de gastos da União primária tinha dobrado como percentagem do PIB brasileiro. Isso é, brasileiros tinham que trabalhar duas vezes mais pra poder sustentar o governo. E é isso que é o problema. Isso naquela época, você vê, nós estamos falando aí de uma base que eu tomei na época, segundo o estudo do Banco Mundial, de 1991 até 2016. Em 2016, o teste de gastos caiu um pouco, mas depois, evidentemente, nos últimos quatro anos, o teste de gastos foi violado, etc. E tudo que foi dado volta, etc. E nós voltamos agora a todo vapor com essa ideia de que vamos gastar o dinheiro do povo que vamos crescer. Na realidade, é o contrário. Como já disse, uma grande líder europeia uma vez, não existe dinheiro do governo, existe dinheiro do povo, dinheiro da população que paga em custos. E é isso que não é entendido com facilidade no Brasil. E, ministro, por fim, as declarações de ontem do presidente da Petrobras mexem, de alguma forma, com a economia, falando que pretende fazer mudanças na política de preços da empresa e que a Petrobras fará como achar melhor? Olha, eu acho que essa história de ficar manipulando o preço, misturando o problema de política pública com a administração empresarial é um problema. Eu acho que nós temos um grande problema no Brasil que também é essa questão da Petrobras, que é o monopólio estatal do petróleo e que é muito usado politicamente, como nós estamos vendo aí. Eu acho que a solução para a Petrobras na realidade era dividir a companhia em três ou quatro e privatizar. Colocar essas companhias competindo e baixando o preço por um mecanismo mais saudável, certo, de nível de mercado como tem em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos isso foi feito há mais de um século. O que nós estamos discutindo ainda no Brasil e longe disso. Portanto, isso é que nós precisamos fazer. Criar mais de uma companhia de petróleo dividida na Petrobras privatizando e colocando a empresa para, as empresas para competirem com as coisas. Nem se fala disso em evidência médica, mas falando é coisa completamente diferente. É reforçar o monopólio e o governo continuar mexendo no preço ali da gasolina com razões políticas e eleitorais. Resultado do PIB reformas perspectivas para a economia e também política de preços da Petrobras assuntos tratados com Henrique Meirelles ex-ministro da Fazenda e também ex-presidente do Banco Central. Ministro, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan News. Bom dia e por favor volte mais vezes. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia, um sucesso a todos e um bom trabalho. Sucesso igualmente, bom trabalho.